Mais uma vez, esta farmácia localizada no município de Piripiri foi alvo de criminosos. Os assaltantes chegaram usando capacetes, renderam funcionários, tomaram uma quantia de dinheiro que tinha no caixa e fugiram. O estabelecimento já foi roubado, selecionado pelos bandidos por incontáveis vezes. Observamos que a farmácia é bem movimentada, já foram diversos assaltos. Um dos motivos é justamente o motivo do movimento na farmácia. Um retroncamento aqui para a fuga dos assaltantes. Ali uma rua, possibilidade de fuga, do outro lado também, vemos ali duas ruas, do outro lado também e por trás aqui do nosso cinegrafista outra rua. Ou seja, várias possibilidades de fuga para os assaltantes que observam esse detalhe no momento de escolher a vítima, o alvo. Cansado de tantos assaltos, o proprietário chegou a reagir na vez anterior. Antes, ele já tinha falado para todos que estava se preparando para isso. Ele lutou com um dos criminosos, mas acabou sendo baleado. Felizmente, o ferimento não foi grave. Assaltado mais uma vez, ele segue trabalhando, atendendo seus clientes, sem poder fazer nada. Porque para isso, ele não tem remédio. Obrigado. 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 Obrigado.